Alexandre XRE300 Agora é de Tiger Essa é do meu amigo Flávio Vamos ligar aqui o piloto automático Show de bola, meu velho E a moto é gostosa, viu A moto é boa demais, meu velho Tiger é 800 Toque no freio, cancela o piloto automático Reduzir aqui para esperar o pessoal Show de bola Fazendo o slalom eu vi que ela se opõe um pouquinho ao slalom Abastamento a 70km por hora, né? Tá acostumado com as outras motos que você tem que mexer com o botão Aqui é só um toquezinho Cadê Gleitos? Gleitos ficou lá atrás Pois é, o amigo Flávio ele comprou uma Rocket 3 Foi lá pegar, né? Em João Pessoa Estamos agora voltando para casa Tive a oportunidade de testar aqui a máquina dele É isso mesmo, o Flávio tem duas Essa aqui, a Tiger 800 Aqui no piloto automático Olha ela aí, a Rocket Cara, é bom demais andar no piloto automático, cara Você não precisa fazer força no acelerador, nada Aí se você precisar acelerar, você acelera, imagina, ele não cancela o piloto automático É só se frear Vou tocar a embreagem Vou dar um toque para cancelar Cancelou Bem que a Vestis poderia ter, né? A Vestis ser de 150 Vamos puxar de sexta aqui É boa Boa, viu? Mandar um salve para o meu amigo Vasconcelos Ele está pretendendo comprar uma Triumph, uma Tiger Ele está na dúvida se compra a 800 ou a nova Dá para chegar aí a Tiger 900 Diz Um pouco mais Deixas Diz Deixas Deixas Diz Deixas Diz Deixas Vamos lá. A gente tá aqui pra 100km por hora, que é a velocidade do radar, mas não vou confiar não, vou diminuir aqui. É uma boa moto cara, a rá é 800km. Aquele negócio né, hoje em dia não tem moto ruim. Hoje em dia tem empresas que tem bom atendimento e empresas que tem um atendimento ruim, mas a maioria das motos são boas. Olha aí, subindo a ladeira sem acelerar. No começo você acha um negócio meio estranho, esse negócio andando sozinho. E se você não tiver cuidado você pode bater no carro na frente, aí você tem que estar sempre atento pra usar o freio. Olha, dá um toquezinho lá dando o freio. Olha, cancelou. Show de bola meu velho. Ainda tô me acostumando aqui com esses controles, são tantos. Deixa o carro passar. Dá uma puxadinha. Comfortável. Comfortável e tem um desempenho bom. Agora só achei estranho essa bolha aqui, grande. Aí com a chuva ela fica um pouco opaca né, devido a sujeira mais trara. Acaba atrapalhando um pouquinho. Olha que moto bonita retalha velho. Cara, quando eu crescer eu quero uma moto dessa. Quando eu crescer eu quero uma moto dessa. Olha. Olha, gostou. Um radazinho de 50. Aqui tá ligado no velocímetro porque essa bolha tira um pouco da percepção de velocidade. A bolha apesar de ser grande assim. Mas ainda tô sentindo aqui na lateral o vento. Mas tem que ter um pouquinho de vento né. Senão você vai de calor. Senão você vai de calor. Vamos lá. Vamos lá. Viu. Muito bom, muito bom Obrigado de novo aqui o Ajustei para 100 km, veio ali e ali é 60 km, melhor o freio aqui Eu ia ajustar para 60 km para a moto se ajustar a velocidade Fazer melhor Eita, moto bonita retada Não, não É boa de curva O banco do motor é bem diferente Não, 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 não É muito bom Não, não Não, não Vocês devem estar sentindo aí o barulho do vento Deixa eu carenar aqui, até carenando bate o vento O painado da moto, muito bonito, e vem a cor dessa moto Esse laranja aí é show Agora o banco eu achei o banco aqui mais duro do que o da Versys Mas, apesar de ser mais duro, continua sendo confortável Vou andar um pouquinho de pé aqui Tem um apoio muito bom nos pés, você fica em pé de forma bem confortável Tem um ótimo toque Vou parar ali e mostrar mais um pouquinho da Rocket Você já deve ter visto aí no canal, no vídeo que eu fiz pra ela Quase que eu levava uma moto aqui Olha ela aí, a Rocket Show de bola, meu velho Show de bola, meu velho Tchau, tchau. Tchau. Tchau.